O caruchinho pretinho, andadozinho, que só vendo, rugiu alto na estrada pra tentar se pirulitar do enquadro da PRF, mas não deu pros traficantes, Fernando? Não deu, Rodrigo. Tudo aconteceu ali na 369, começou pelo menos na 369 no estado do Paraná. A polícia já tinha observado esse veículo em alta velocidade e estava com a suspensão arriada, principalmente na parte de trás, com a frente meio que levantada. Dois ocupantes, a polícia logo desconfiou. Foram atrás, começaram então a fazer o que eles chamam de acompanhamento, mas é uma perseguição. Ali, eles montaram um bloqueio naquele pedágio que tem no município de Jacarezinho. Ele jogou o carro contra os policiais. Quase que o policial foi atropelado e seguiram. Entraram ali pela BR-153, no meu estado de São Paulo, seguiram correndo numa fuga alucinada e a polícia rodoviária veio à classe. Eis que, num momento, ele foi fazer uma ultrapassagem, Rodrigo. De frente vinha outro veículo, ele jogou para o acostamento, perdeu o controle e capotou. Nesse momento, a polícia deu aquele fecha, prendeu os dois ocupantes, um de 41 e outro de 22 anos mais antes. Os dois foram levados para a Santa Casa da Cidade de Ourinhos para certificar que estava tudo bem com a saúde dos presos. Rodrigo, dentro do carro, um grande carregamento de maconha, 714 tabletes, totalizando meia tonelada da droga. Os dois já estão atrás das grades. Fernando Garcia e Ayrton Rodrigues. E a chuva caindo, a água que Deus manda sobre a nossa capital nacional do alimento. Ô, Fernando, costuma ser de mais ou menos quanto a média pluviométrica para dezembro. Passa de 200 milímetros aí para Marília Rebaldes, né? A média aqui na cidade de Marília é de 225 milímetros, Rodrigo. Final de semana, na realidade é assim, esse final de semana não foi tão forte de chuva aqui para Marília. Ela veio, Rodrigo, eu vim acompanhando pelo radar, até porque plantamos árvores no final de semana. Ela veio e desviou mais para o norte, desviou para o sul. Só que no período da tarde de sábado já começou a chover, uma chuva mansa, deu umas pancadas de chuva. Depois choveu um pouquinho manso, né? Ficou aquela garoa durante todo o dia, deu uma parada no período da noite, agora até amanhã. Por volta da meio-dia e dez, voltou a chover forte aqui na capital nacional do alimento. Naquela minha primeira entrada eu tinha mostrado que a chuva estava mansa, né? Agora deu um pancadão aqui na cidade de Marília. Uma chuva forte, sem ventania, água mesmo. Chovendo bastante na capital nacional do alimento. Muito cuidado, hein? Para quem pega aí a rodovia agora, nesse momento, aí é esse P294, a rodovia do contorno, por conta dessa chuva bastante perigosa do trânsito, Rodrigo.